Murena Oh Murena, porquê não bastas, ou já esqueças, ou não tens paz? Meu senhor, venho da praça, lá não se dança, não sei dançar. Pensando que era solteiro, enganou-se, era casado. Foi passar ao viadeiro, de falar ao natural. Oh Murena, porquê não bastas, ou já esqueças, ou não tens paz? Meu senhor, venho da praça, lá não se dança, não sei dançar. Para falar ao namorado, não se sentiu em canada. Oh Murena, porquê não bastas, ou já esqueças, ou não tens paz? Meu senhor, venho da praça, lá não se dança, não sei dançar. Oh Murena, porquê não bastas, ou já esqueças, ou não tens paz? Meu senhor, venho da praça, lá não se dança, não sei dançar. Oh Murena, porquê não bastas, ou já esqueças, ou não tens paz? Meu senhor, venho da praça, lá não se dança, não sei dançar. Oh Murena, porquê não bastas, ou já esqueças, ou não tens paz? Meu senhor, venho da praça, lá não se dança, não sei dançar. Aplausos